É isso aí, ele é bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, em que eu vou conversar com duas pessoas incríveis e maravilhosas que tiveram suas vidas transformadas graças ao francês de formas diferentes. A primeira delas é uma ativadora, a Emanuele Monique Queiroz, que deve estar por aqui, e a segunda já vi que entrou, que é a professora Chloe Dorot, que é a professora da minha equipe, e que vocês vão ter hoje a oportunidade de descobrir quem são os professores da equipe da Elisa, vocês vão conhecer hoje a Chloe, que é uma das professoras maravilhosas, que todo mundo ama, todo mundo só fala bem, então muito massa. Já vi que a Niki entrou aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou conversar rapidamente com a Niki, depois eu vou chamar a Chloe para a nossa conversa, tá Chloe? Vou organizar dessa forma. Nossa, minha maquiagem tá toda errada. É a vida, né? Vai deixar assim mesmo. Niki, Niki. Eu tô te chamando de Niki só porque o seu nome aqui, Manu, Emanuele, não sei como é que você prefere que a gente te chame, que eu te chame, porque o seu nome aqui tá assim. Cadê você? Uetiu, uetiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui assim. Niki, 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 KK. Eu tenho que ler como é que vocês escrevem os nomes de vocês. Vamos lá. Cadê a Emanuele? Olha lá, os alunos estão folgados. Cucu, Manu. Cucu, Manu. Cucu, Elisa. Manu, eu tô vendo que eu tô com bastante chefe. Manu, eu tô vendo que eu tô com bastante chefe. Por causa que você tem um fone de ouvido? Não tenho. Melhor pôr. Melhor pôr. Eu não sei porque que às vezes dá app. Eu não sei porque que às vezes dá app. Às vezes não dá. Vou esperar você colocar só porque senão fica meio maluco o som. Aí você conecta. E aí, tá me ouvindo? Ah, agora passou o eco. Super, 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 Manu. Merci beaucoup. Manu, você prefere que te chame de Manu? De Niki? De quê? Tranquilo. Tu peux me... Me apeler Manu. Manu. Manu, d'accord. Tu sais, Manu? Ma grand-mère. Le surnom de ma grand-mère. Olha o Gustavo Sandin. Desculpa, mas é que eu preciso falar oi pro Gustavo Sandin, que é um mundo super antigo. Tu é desaparecido. Gustavo, eu estou muito contente de te ver. Pronto, desculpa. Foi uma parêntese que bati o olho aqui. Às vezes os alunos voltam a aparecer. Eu fico mega feliz aqui. Niki, ma grand-mère, o surnom de ma grand-mère, c'était Manu. Todo mundo l'appelou Manu. Então, quando ele é in Manu, eu amo muito. Mas o vrai surnom de ma grand-mère, c'était Marie Claire. Então, Manu. Pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou conversar em francês e em português com as duas. Então, eu vou passando de uma língua pra outra. Porque eu sei que tem gente aqui que não fala nada de francês ainda, que tá com vontade, talvez. Tá se preparando aí pra dar os seus primeiros passos pra amanhã fazer a matrícula pro programa completo de francês ativo. E a Manu é uma das minhas ativadoras. O que que é ativadores? São os meus alunos do programa completo de francês ativo. Não só meus, como o da minha equipe, né? Porque daqui a pouco a Chloé vai entrar aqui. E ela também é professora da nossa equipe. Manu, tu é de quel grupo? Você é de quel grupo? P14. P14. E tu as terminé o curso ou não ainda? J'ai déjà terminé, mas... Como eu digo em francês? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a parte da conversa. Ah, d'accord. Tu não vai terminar a conversa. Ok, ok. E Manu, tu habita onde você mora? Tu habita Manaus. Manaus. Uau. En suma mão, a situação... Eu ia falar uma coisa, mas na verdade é uma ilusão, né? Eu ia falar, nossa, ultimamente a situação em Manaus tá complicada. Mas a real é que tá complicada agora. Em tudo quanto é o canto do Brasil, né? Ficou complicado. Mulher começou complicado aqui, né? E aí explodiu pra ir. Começou complicado aqui. Foi bem complicado aqui em janeiro pra fevereiro. Uma coisa assim terrível. E aí explodiu pra ir. Agora que a gente tá voltando, a gente tá indo de volta pro normal essa semana, vocês estão aí trancados agora, né? É. Você sabe que eu tenho outros alunos de Manaus. Notamon, essa palavra é muito francesa. Notamon quer dizer principalmente, ou o reforço, não é principalmente. É uma aluna específica que eu lembro, que quando começou a pandemia, também lá no começo, antes de janeiro mesmo, teve um momento em que foi bem difícil em Manaus. E eu lembro que ela relatou, ela é do Perfeccionement, e ela relatou, ela chama Luciana. Ela foi contando pra gente como tava a situação, e a gente via isso como se fosse uma coisa, assim, completamente distante de todos nós, né? É, assim, tava acontecendo lá em Manaus, a gente se solidarizava, mas era distante. E agora, infelizmente, vocês estão ouvindo o Theo, né? Brincar com o Paulo no fundo. Gente, hoje vai ser live de domingo, é assim, tá? Manu, então, me conta um pouquinho. Você falava algo de francês antes, não falava nada, como que era? Vou tentar contar, vou falar em português, porque é pra ser mais rápido. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? Daqui a pouco a gente volta pro francês, tá de sucinho. Tá. Eu, meu primeiro contato com o francês, o meu pai levou pra casa uma peça teatral, que tava em DVD, chamada Notre Dame de Paris, de atores canadenses, né? E eu achei, assim, maravilhoso. Foi quando eu me apaixonei pelo Garou de uma maneira, assim, estrondosa. Não sei se tu conheces cantor e ator francês, não, canadense, chamado Garou. Sim. E, assim, gostei muito, né? Eu lembro que a minha mãe já tinha tentado colocar a gente no francês, mas o próprio professor desistiu, sabe Deus por quê? Sumiu, até hoje eu não sei pra onde ele foi. Mas eu tinha 10 anos na época. E isso era eu e as minhas irmãs. Aí meu pai leva isso pra casa, eu acho que eu tava uns 16, 17 mais ou menos. E por que o seu pai levou isso pra casa? De onde ele tirou isso? Porque o meu pai tava no curso de francês aqui na Universidade Federal. Ele tava fazendo um curso, porque a universidade oferece um curso de línguas. E aí ela oferecia francês. E o meu pai tava fazendo, porque ele sempre amou francês. Tá aí a razão do meu nome, né, gente? Se eu chamar, meu nome é Monique Emanuele, porque meu pai é louco por francês, simplesmente. E aí ele me deu esse nome. E eu, aí tá, eu assisti. Eu sempre gostei da língua, mas nada de me interessar. Isso eu tinha uns, o quê? 18, 19, 20, por aí. E o meu pai desistiu do curso. E eu disse, poxa, eu queria fazer o curso e tal. Só que meu pai conhecia a pessoa que tava como diretora do local na época. E perguntou se ele podia transferir apenas pra mim, né? Porque pra pegar uma vaga pra isso, tem que ir pra uma fila enorme. E aí eu fiquei, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir ficar à noite nessa fila. Porque muita gente aqui estuda. Não sei se vai dar final, mas estuda. A sala é cheia, logo no início. E aí o que aconteceu? O meu pai me deu a vaga dele. E a gente conseguiu fazer a transferência pro meu nome. E eu comecei a fazer francês ali. E eu posso dizer pra ti que foi uma boa experiência, assim, o francês de sala de aula. Foi. Mas, o que que acontece com uma pessoa que não treina, que tem vergonha, que não fala e que não é estimulada a isso? Ela para de falar, simplesmente. E assim, o francês acabou se habitando em mim e se escondendo lá dentro. Aí, né, o que que aconteceu? A Elisa, a santa da pandemia agora. Livrou muita gente, salvou muita gente da pandemia. Eu comecei a trabalhar em home office e comecei a acompanhar as lives todas, santo dia. Na época que eu comecei a acompanhar, eu já conhecia o teu canal, mas eu ignorei bastante. Entrei tudinho, mas ignorei. Aí, vem a pandemia, eu disse, menina, eu vou estudar francês. Porque, negócio de viver em home office, a gente trabalha 24 horas por dia. Eu disse, eu não vou me matar, não, pare já com isso. Aí, eu comecei a assistir todas as lives, eu assistia todo dia. Aí, nós entramos no desafio de 21 dias, ainda tinha naquela época. Acho que foi o último desafio de 21 dias. Não, o último foi da Amelie Polan. Foi um antes desse, que era para a T14. Aí, foi, aí teve a semana do francês, eu ali empolgada. Eu lembro que o pessoal da T14 é muito legal, porque a gente conversava bastante. No próprio, na própria, aconteciam as aulas, as lives, a gente ficava conversando, trocando ideia. E tudo isso foi, foi, foi assim que, por fim, nós entramos. Todos nós ali que estávamos. Todos não, né? Mas a maioria entrou. E começamos ali. E foi assim que eu comecei a perceber que o francês que morava dentro de mim, era, era, como é que pode ser? Eu tinha que praticar. Foi dentro do Avé que eles eram que eu percebi que eu não podia deixar morrer isso. E, gente, eu tinha muita vergonha. Eu lembro que a primeira vez que eu falei contigo, assim, foi num café. Eu estava me tremendo, de medo, e eu lembro que tu não gravaste. Eu disse, meu Deus, a única experiência de francês na minha vida, essa mulher não grava? Mas tá bom. E aí, eu disse, não, eu vou praticar, eu vou começar a usar isso. E, inclusive, a Chloe, que vai entrar agora, isso eu contei pra ela. Eu tenho um vizinho, que é haitiano, e eu disse assim, eu vou testar o que a Elisa disse. Eu vou experimentar esse francês aí. Aí, eu saí aqui na rua, ele estava, né? Eu disse, eu vou dar bom dia. Eu tive quase um ataque de pânico pra dar bom dia pro homem. Só que saiu uma coisa mais ou menos assim, ó. E aí, o homem me respondeu, bom dia. Eu disse, meu Deus, quase eu morro. E esse homem me responde, bom dia. Só que ele não ouviu o que eu disse. Porque eu disse uma coisa muito estranha. Foi uma coisa, não saiu o bonjour que eu queria que saísse. Aí, eu me tremei todinha nesse dia, pronto. Acabou, eu gastei todo o meu francês daquele dia. Eu disse, não, não é assim que a Elisa falou, não. Eu sei falar francês, eu posso, eu consigo. Aí, fui pra rua de novo. Bonjour. Aí, fiz uma pergunta, né? Aí, ele olhou pra minha casa. Você fala francês? Aí, eu disse, é, eu tô estudando. Eu tô estudando. E, assim, eu acabei começando a conversar com ele. Foi como eu comecei a treinar, a perder vergonha de falar francês em público. Porque era isso que eu tinha. Eu morria de medo de falar, porque eu tinha medo de errar. E, nas tuas lives, nas tuas aulas, a gente escuta muito isso de, gente, tira isso da tua cabeça. Porque quem é que tá te cobrando? Eu lembro que o Paulo fala muito isso também. Quem tá cobrando isso de vocês? Vocês tão devendo alguém? Porque tem alguém pagando o curso pra vocês. Porque eu achei que era vocês. Entendeu? Então, você não tá devendo nada pra ninguém. E foi assim que eu comecei a acreditar que eu conseguia, que eu era capaz de falar francês. E que eu comecei a treinar e a usar o meu francês. Entendeu? E eu fui desenvolvendo, fui descobrindo, fui aprendendo muitas coisas no Aveca Elisá, que é... Nossa, que programa legal. Olha, Elisá, eu acho assim, como eu digo sempre, a chave do francês, pra mim, é o MMS. Entendeu? Porque isso tira a gente daquela... Nosso comodismo, faz a gente caçar outras coisas, procurar outros lugares. E todos os processos que eu vou passando é um grande medo pra mim. Porque eu vou pensando, será que eu consigo agora assistir um filme? E aí eu percebo que eu consigo. Será que eu consigo ler um livro? Eu percebo que eu consigo. E são treinos que a gente vai aprendendo com a vida. Entendeu? Eu falo pro pessoal da T14 que eu conheço, o Aveca Elisá, ele não é um programa pra gente aprender a gramática, porque ninguém vai dar aula de gramática. A não ser que você esteja professor e tu tenha que ir pra universidade mesmo. Mas é um programa pra você se comunicar, saber o que tá falando, ouvir as pessoas, treinar e conquistar aquilo que você quer mesmo. Que era, eu queria falar francês, eu queria ter a liberdade de falar francês. E hoje em dia eu converso com a Chloé, porque foi a professora que mais me deu aula nesse final. Eu converso em francês e... Cara, parece que eu falo francês. Parece não, você fala, né? É muito louco isso, né? Porque ontem aconteceu a mesma coisa com as meninas. Elas falando assim, não sei se foi ontem ou anteontem. Talvez tenha sido anteontem com a Adri. A gente tem a sensação de que a gente fala menos, né? Quando a gente tá se desenvolvendo em alguma coisa, a gente tem a sensação de que a gente tá menos desenvolvido do que a gente tá. É como se a gente tivesse uma fotografia nossa de alguns dias atrás. Só que nesse meio tempo, se você continuou ativendo o seu francês, se você aplicou o método, se você fez todo o passo a passo, você com certeza se desenvolveu. E aí eu queria retomar, assim, o que você falou do haitiano, né? Do seu vizinho haitiano. Imagina que bom você ser imigrante, você tá em outro país, e alguém vir e falar uma língua que você tem mais domínio. Porque no caso do Haiti, eles têm outros idiomas, né? Outros dialetos lá, outros idiomas mesmo. Mas imagina que alívio, isso acontece muito comigo. Aqui em São Paulo, na Sabesp, trabalha muito haitiano. E às vezes eles estão, assim, arrumando alguma coisa na rua. E uma vez eles vieram arrumar bem na frente da casa da minha mãe. E aí eu falei em francês com eles, né? Eu vi que eles estavam falando em francês entre eles. Aí eu falei, majo, au savoir. E aí eles ficaram, assim, emocionados. A gente abre portas. A gente cria pontes. E aí a frase que o Paulo fala o tempo todo, que eu trouxe pra mim também, que é o melhor da vida tá depois do medo. Você passou de ser uma colecionadora de informações de francês, que devia ser uma ótima aluna, colecionando um monte de coisa, mas não conseguindo, mais ou menos, mas enfim, em todo caso, não conseguindo se comunicar, mas tendo noção de um monte de coisa de francês, a você conseguir ser uma pessoa que abre espaços, que cria comunicação com as pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta em francês, agora. Manu, você falou do MMS. Quais são as três coisas que você adopteu em sua vida que têm a ver com o francês? Tem muitas coisas que eu faço durante o meu dia. Sim. Minha jornada? Minha jornada. E eu... Parfois, eu vejo... Eu vejo... Como é? Maquiadora. Como é que é? Maquiadora. Maquiadora. Eu sou uma maquiadora... Ah, você é maquiadora. Não, eu sou uma maquiadora... Facebook. Facebook, sim. Eu não sei se você compreende, eu sigo uma maquiadora. Sim, sim, é que o verbo é bizarro, mas eu compreendi. Eu sou uma maquiadora... canadien. Oui, canadien. Canadien. E ela fala em francês, e eu gosto muito do Canadá. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito do Canadá. E eu faço... Eu gosto muito do Canadá. E por dia, eu tenho uma maquiagem, não sei se você fala algo sobre o maquiagem. Deixa eu ver aqui mais... Eu não posso fazer muita coisa. Eu sou toda live. Sim. Três bem. Tu écoutes toda a música? Quase toda a música. Eu escuto muito da música. Que é a música preferida ou a música preferida ou a música preferida? Minha música preferida é para todos os garçons e filhos. Ah, bom. Eu gosto muito, eu chante muito. É a primeira música que eu aprendi a cantar em francês. Sim, eu aprendi a cantar em francês. A cantar em francês. É a primeira música, como mamãe. Eu me orgulho. Tu sais, Manu, c'est uma música que me marcou também. Porque minha mãe adorou François Zardy e eu devia ter 7 ou 8 anos. Eu aprendi essa música também. e eu fazia toda a choréografia e eu fazia toda a história. Então, é uma música que eu conheço bem. Eu gosto do marinho. Tu conhece? Do marinho. 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 É muito bonitinho a música e a letra. Diz assim. A Maria é toda iludida. Coitada. Do marinho. Mas você tinha uma chanson de francês Zardy? Ou sim? Não. Eu não sei de quem é, não. Eu vou achar os olhos do marinho. Eu não me recordo para esse momento. Todo mundo está gostando de você cantando, hein? Todo mundo. E você assiste filmes e séries já em francês também? Já trouxe isso para o seu cotidiano? Sua rotina? Parfum. Parfum. Je regarde quelle questione. O engraçado é que eu não sou muito fã de assistir. Mas eu coloco a legenda em francês. Um dia desse eu coloquei o filme e a legenda em francês e a voz em francês. E meu marido olhou para mim e disse Sim, mano. um ou outro que é para eu acompanhar. Me ajuda aí. Ó, ontem uma pessoa falou a Sarah falou que o que ela faz para solucionar esse problema. Eles colocam em um computador francês com legenda em francês e no outro computador francês com legenda em português ou legenda em inglês. E aí eles dão o play juntos. Aí é 1, 2, 3 e dão o play. Aí eles assistem juntos só que cada um no seu computador para ela poder treinar o francês. Porque eu sei que vocês viciam, né? E também tem isso. Tipo, quando a gente começa a perceber que a gente entende uma língua que a gente não entendia é tão gratificante que aí você fica meio viciado. E essa é a ideia, né? Eu gostei do que você falou também que a chave para você a chave da ativação do francês é o MMS. porque é realmente uma mudança total. Durante a jornada que eu fiz agora que é um evento que eu fiz que a gente vai abrir as matrículas amanhã eu expliquei muito isso para as pessoas. Eu falei cara, não adianta nada você aprender um idioma sem mudar a sua mentalidade porque não é ir na aula uma ou duas vezes por semana é você trazer o francês para a sua vida. E eu fico muito feliz que sempre os ativadores vêm me comentar sobre isso. que agora escuta música que agora cozinha que agora faz não sei o que que tem amigos em francês que troca em francês com os colegas. Então eu fico realmente muito feliz por isso e por ver que você está falando super bem. A galera ficou empolgada aqui quando você estava cantando. Eu estou vendo. Está vendo? Esse povo. E olha, a gente você tem que você tem que eu te recomendo que você escute o que as pessoas estão falando e receba porque a gente tem uma dificuldade de receber que eu falo não, essa galera está louca que eu falo bem francês mas a gente tem que lembrar como era antes e eu queria que você me lembrasse como que como que como que era o seu francês você está na turma 14 então é um pouco mais de seis meses, né? Que você começou. Nossa Como que era Em julho? Foi em julho. Começamos em julho. Como que era o seu francês em julho de 2020? Mana, se existir é um francês interno. Olha, mana é uma expressão daqui, tá? Pode falar. Se existir era um francês interno quer dizer, existia era um francês completamente interno eu sabia que eu sabia eu dizia pra todo mundo que eu sabia mas pedia pra falar mas não falavam não falavam jeito nenhum falava pra quem não falava francês é tranquilo porque você vira artista, né? Mas pra quem conhece o francês eu morria de medo eu morria de vergonha eu tinha realmente esse bloqueio muito grande de falar francês de usar francês sério mesmo é uma coisa que eu falo até com os colegas que eu conheço do curso da T14 que eu falo gente eu desenvolvi o francês depois do OVECLISAR porque uma coisa é você aprender outra coisa é você praticar eu sou professora de língua portuguesa e eu sempre gostei de estudar línguas eu gosto do italiano também e assim eu percebo que na língua portuguesa aliás foi uma sacada tua mesmo que foi dizer assim você fala português então você passa o dia inteiro com contato então você fala português tá bom já de português pra te falar francês faz a mesma coisa aplica a mesma coisa e tem dias que eu passo o dia em francês assistindo uma live lendo alguma coisa até escrevendo às vezes escrevo em francês o que eu preciso praticar um pouco mais que é a escrita mesmo descobrir que eu tô lendo melhor do que escrevendo e isso eu mesma me avaliando e assim é isso o francês dentro de mim ele já existia mas ele não era praticado ele não era praticado era um medo que eu tinha sabe e depois de conhecer o programa depois de participar do programa depois de estar ali ativa ao programa eu percebi que hoje em dia as pessoas falam ah você fala francês e eu posso concordar com isso porque agora eu acredito que eu falo porque agora eu tenho certeza que eu falo porque antes eu não falava não me perdoe minha professora se ela estiver assistindo aí ela é maravilhosa até hoje eu tenho contato com ela faz muito tempo mas eu tenho contato com ela ainda e ela sempre falou comigo em francês mas eu não falava eu falava em português e tal e assim a vida foi seguindo e agora sim eu posso dizer pra vocês gente tô ativa eu realmente sou uma ativadora eu estou ativa eu ativo as pessoas porque como eu disse o meu marido hoje em dia ele disse assim um dia desse eu tava assistindo acho que eu tava assistindo a moça da maquiagem que eu falei né e ele disse você sabia que eu tô entendendo? olha que coisa menina e ele não tem assim não gosta ele gosta do inglês ele não é muito fã do francês não mas ele me apoia em tudo eu lembro que quando eu disse será que eu faço eu já fiz curso não deu certo não sei o que ele disse olha se é isso que tu quer pra tua vida vai e faz entendeu é investimento tu não tá perdendo nada o ruim vai ser se tu fizer isso e não fizer mais nada com isso e aí eu fui né e tá estamos neste dia comemorando porque eu sempre falo conhecimento pra ser compartilhado e eu fico emocionada quando eu vejo que outros ativadores incentivam de forma direta ou indireta porque tem ativadores ontem eu fiquei numa live tirando dúvida da galera até meia noite pra você ter uma ideia dentro do Zoom pra quem tá com dúvida ah não sei se eu entro ou não entro no programa e tal você acredita que a Juliana Nonato e a Carol Coço eu não pedi nada de repente eu vi elas estavam lá e elas ficaram até meia noite aí eu falo cara é muito louco né quando uma coisa faz bem pra gente o que a gente quer a gente quer que outras pessoas tenham acesso a isso pode ser o que for às vezes é um esporte que você gosta de praticar às vezes é uma coisa que você sei lá o que você gosta na vida você quer que outras pessoas tenham acesso eu adoro perceber me faz muito bem eu fico muito feliz de perceber que é uma rede os ativadores são uma rede de transmissão disso que fez bem a cada um de vocês pra outras pessoas de forma direta como as meninas ou de forma indireta como você e como tantas outras pessoas que o marido a mulher o primo a mãe etc acabam se empolgando e ou aprendem por tabela ou vem acaba se matriculando também no programa e todo mundo e todo mundo está falando falar em francês que você pode falar em francês eu quero saber eu consegui trabalhar eu consegui trabalhar eu consegui estudar e pensei muito um pouco de coisas mas eu tombe a decisão eu tombe a decisão eu tombe a decisão eu tombe a decisão de fazer eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que muita gente olha e pensa será que é verdade será que não é uma ação será que esses alunos são alunos de verdade eu sei que tem essas coisas eu estou falando isso porque as pessoas me falam depois Elisa quando eu vi eu achei que era mentira eu estava na dúvida etc então você passou por isso também a sua dúvida em relação ao online era se você ia dar conta ou se o curso era de verdade porque existem as dois se o curso era de verdade se o curso era de verdade na verdade eu fiquei com medo de ficar sem apoio entendeu porque a gente põe na cabeça que ao vivo a pessoa presencialmente você tem ali a pessoa o apoio e na verdade não é Elisa eu tive muito mais apoio no EVEC Elisar do que no meu curso presencial porque o curso presencial é aquilo que tu mesma falas uma vez por semana e pronto morreu ali eu não tocava mais eu tu colocou aí eu acredito que era uma pessoa muito dedicada é de fato da turma era eu e um outro colega e a gente até fez uma prova de nivelamento que a gente pulou um nível a gente passou pro outro porque não estava batendo então nós fomos pra frente né então eu tenho certa dedicação assim só como eu me cobro muito eu acho assim não, tá pouco tô cobrando pouco tá pouco isso aí e aí a o apoio que é dado eu acho que eu nunca fiquei sem resposta das vezes que eu procurei pelo Instagram pelo pelo próprio na verdade eu acho que eu sempre procurei pelo Instagram Instagram não, desculpa perdão Telegram Telegram o Telegram sempre responde ali o suporte mesmo quando eu preciso de alguma coisa eu tinha uma dúvida inclusive que eu tenho uma bíblia em francês tá, pra ti eu levo a bíblia em francês pra igreja aí eu tinha uma dúvida numa palavra que agora aí elas me explicaram foi até a Chloe que respondeu aí disseram assim olha não faz parte do curso mas vou te explicar e aí me explicaram sobre essa minha dúvida então assim eu nunca me senti desamparada nesse sentido e assim eu acho que atualmente eu posso dizer que online é melhor porque você tem muito mais apoio é como se presencialmente você só fosse buscar esse apoio no dia da aula porque nos outros dias a professora tá fazendo outra coisa da vida, entendeu? e mais na aqui no online não, no online você manda uma mensagem e fica aguardando que a resposta vem, gente eu achei isso muito bacana uma novidade pra mim isso é muito legal o que você tá falando inclusive porque normalmente quando você faz aula presencial seja particular você vai ter um professor e aqui você tem uma equipe de professores e eu vou aproveitar essa deixa e chamar a Chloé aqui que coitada ficou esperando a gringa do sol deixa eu pegar aqui vai lá então, vou chamar aqui a Chloé e vamos fazer o teste eu acho que vai dar pra colocar vocês duas aqui e a gente vai ver o papo aqui eu já falei com a Chloé que ela está fatigada de te ver na face não, eu pense não ela fala que não ela fala que não ela fala que não ela fala Chloé então, eu vou começar a Chloé eu sou francais eu sou francais eu vou traduzir em português eu me chamo Chloé meu nome é Chloé eu sou francesa eu nasci na França na região do oeste da França perto dos meus perto dos meus e numa cidade chamada Po e eu na cidade de Poitiers que é duas horas de Paris e lá eu estudei também português durante dois anos cultura e aí decidi fazer era uma coisa que eu queria muito então eu fui para o Brasil e vi tradições a cultura as pessoas e vi ficar morar e trabalhar se pega deixa eu fazer uma pergunta só de organização aqui é na casa de qual das duas que tem um cachorro latino? é na sua família vocês estão ouvindo o cachorro latino é do vizinho se ele não parar aí eu vou te tirar da live um pouquinho e depois eu te ponho de volta só porque tá bem mas fica tranquila só um momento peraí fica tranquila fica tranquila Manu Chloe você tem um fã clube você sabe disso né vocês estão vendo que todos os alunos estão empolgados o que vocês acham quando a galera entra aqui no programa acha que vai ter Elisa o que eles não sabem é que eles tem professores ainda mais incríveis né ainda mais competentes mais presentes etc e isso é muito massa ver o amor que os alunos têm aqui ó je suis fan de Chloe j'adore Chloe todo mundo aqui empolgado com a Chloe porque isso é uma surpresa quando ó agora a gente não tá mais ouvindo o cachorro obrigada obrigada Manu falaram só não mata não acho que ela não matou tá tudo certo maravilha Chloe eu queria então apresentar você que é uma das professoras queridinhas mas assim todos os professores são queridinhos acho que eu não conheço nenhum que não seja mas faz quanto tempo agora Chloe que você tá dentro da nossa equipe eu já nem lembro mais quase um ano eu entrei na equipe julho do ano passado ah junto com a turma 14 então junto com a turma 14 você é da turma 14 praticamente é quase e Chloe conta um pouquinho porque quando eu falo também é uma visão mas conta um pouquinho como é você ver a evolução dos alunos ao longo das aulas de conversação que eles têm você você já deu aula em outras escolas em escolas mais tradicionais também você sente diferentes na evolução dos alunos sim então eu eu senti uma grande diferença porque eu já trabalhei como você falou em institutos onde há um método mais tradicional mais baseado sobre o material manual do FLU e essas coisas então eu senti uma diferença já com o presencial também eu acho pra mim eu acho que dá pra melhorar dá pra evoluir muito mais quando a gente tá fazendo online do que presencial porque recentemente eu tive uma experiência inclusive com um plantão de dúvida da turma 18 que todo mundo entrou pra assistir TV sabe assistir a aula assim sem participar e aí só entrou alunos assim que não queria participar não queria tirar dúvidas só escutar os outros tirar dúvidas deles e aí chegou um momento eu cheguei e falei ó bem-vindo vocês podem tirar suas dúvidas aqui vamos lá começamos e ficou cinco minutos de silêncio aí tem alguma aluna que falou acho que todo mundo veio na meta de tirar as dúvidas só que assistindo falei mas não é assim você tem que participar em francês ou em português e assim vai mesmo assim é um pequeno detalhe essas coisas ou só interação tem que então eles estavam aqui só pra assistir mesmo e até descobri essa diferença entre o presencial e o online porque o online você não tem muito a escolha dá pra ver que todo mundo tá de câmera desativada então eles não querem participar e aí as pessoas já se sentem nossa tenho que ativar minha câmera e falar com a professora senão vai acontecer nada é um convite a ativação no presencial e aí eu quero vocês que estão assistindo vocês vão falar se vocês já passaram por essa situação eu tô falando de mim como aluna quantas vezes eu não ia pra aula que eu tava afim de fazer outra coisa aí ficava mexendo no celular ficava fazendo outra coisa ficava pensando em outra coisa e meio que no presencial por incrível que pareça tá tudo bem isso acontecer porque o professor ele vai lá dá a aula dele e acabou a aula e agora no online a gente justamente por ser online por ter tanta crença de vocês de que ah eu vou ficar sozinho eu não vou conseguir praticar a gente aqui organizou as coisas pra que seja de outra forma então tem aula que vai ser mais expositiva mas também tem aula em que a gente vai pedir pra vocês pelo amor de Deus façam sua pergunta né eu tive que tirar deles sabe eles não queriam eles estavam tímidos e esperavam que alguém ou outro tenha uma pergunta pra tirar dúvida deles né e é isso que é diferente no presencial como você falou é normal ficar no celular no presencial tipo ignorar um pouco o curso a aula mas quando você tá na sala zoom tem meio que bom se tem só câmera desativada todo mundo fica gente ninguém tá aí né aí já dá uma pressão a mais do que no presencial que no presencial isso é normal é o que acontecer não tem problema mas aí eu acho que a vantagem do online é que justamente os alunos ficam nossa eu tenho que realmente mostrar que eu não tô nem aí né porque senão e todo mundo estranha quando tem um aluno que fica no celular mesmo no online ou assistindo TV já tive alunos que estavam assistindo TV online aí eles então se perguntam nossa mas estão incomodando todo mundo né não é só a professora é todo mundo então acho que tem essa a gente tem consciência disso no online não é o presencial então é isso que eu acho esse senso de comunidade né que eu acho que ele cresce muito no online porque é isso você não tem aula uma ou duas vezes por semana você vai encontrar as pessoas diversas vezes tanto os professores quanto se você quiser encontrar todos os dias você tem a possibilidade de assistir a aula todos os dias se você quiser fazer uma vez por semana você tem a possibilidade de fazer uma vez por semana mas isso aumenta o senso de comunidade e isso fortalece a gente aprender uns com os outros a gente se colocar em ação uns com os outros quantas vezes não acontece que eles fazem aula com você ou com outros professores que você é uma professora que joga bastante desafios para as pessoas e depois eles vão na comunidade colocam os desafios e aí uns comentam uns dos outros que é um tipo de interação que no presencial não tem porque no presencial eu vou lá assisto minha aula vou para casa vivo minha vida mal e mal tenho contato com algum colega vou aproveitar que a gente está falando de uma experiência de aluno para a Manu falar se ela sentiu isso ou se a gente está viajando na maionese Manu não vocês estão certíssimas assim a cobrança que se faz no ao vivo no presencial não não sei para os outros também a gente não pode falar para todo mundo mas para mim não valeu a pena e quando eu chego em uma sala virtual eu preciso me comunicar eu preciso estar ativa a Chloe ela tem sido a minha última professora de todas as minhas aulas ultimamente porque o horário dela bate direitinho com o meu horário aí quando eu vou marcar as aulas aí eu disse meu Deus a Chloe já deve ir embora Monique só tem ela não é que só tenha ela porque no horário o horário dela está bem melhor para mim porque é o mesmo horário que não vai atrapalhar o meu trabalho por exemplo aí acaba ficando a aula em grupo com ela e a aula individual com ela também é a terceira vez que a gente se vê essa semana a gente teve duas aulas individual uma em grupo e agora mais uma vez que é a primeira da semana e assim vocês têm muita razão no que está falando a dispersão do aluno no presencial e eu sou professora como eu disse é perceptível e você ali no online fica naquele jeito ei fala aí fala aí que eu não vou ficar falando aqui sozinha não e você se cobra como aluno de não eu vou participar às vezes eu fico assim quando eu entro em aulas em grupo eu disse não vou ficar quietinha assistindo só que aí vem aquela dúvida eu quero fazer a pergunta aí eu pergunto entendeu maravilha e acontece acontece a gente é a gente é muito estimulado a falar mesmo a entrar a ser ativo nas aulas então tem essa diferença assim e eu também percebo né olha só esse comentário da Horaide eu acho que a Horaide já tinha me contado isso uma vez a Horaide é ativadora também falou quero confessar para Elisa Há uns anos atrás eu tentei aprender francês na escola tradicional a professora falou comigo e disse que eu não tinha dom de aprender francês e que eu fosse estudar outra língua pelo amor de Deus quando eu vejo coisa desse tipo eu fico emputecida vou ter que falar essa palavra eu fico pé da vida mesmo porque não existe isso gente todo mundo é 100% capaz de aprender um idioma é a pessoa mais tímida do mundo porque talvez também o que a gente está falando pode assustar algumas pessoas eu vou ter que colocar câmera eu vou ter que falar calma é tudo no seu tempo é tudo todos os professores são preparados para te ajudar porque se você está se inscrevendo em um programa de francês é que você quer falar francês você quer ter a capacidade de falar francês isso não precisa passar por cima da sua personalidade se você quer se você é uma pessoa tímida a gente vai te incentivar a falar dentro da sua possibilidade ninguém vai te obrigar te amarrar e agora é prova oral e fala porque você está obrigada a falar não, é com todo o cuidado do mundo né, Chloe acontece e até que faz parte de nós não tem ninguém qualquer um é capaz de aprender um idioma até porque é uma ferramenta natural que a gente tem a gente tem essa capacidade da linguagem a linguagem é a capacidade de poder manipular signos linguísticos que são as línguas então a língua sim, a gente aprende mas a linguagem é nossa faz parte de nós então é uma coisa que assim qualquer humano pode aprender um idioma ninguém essa professora eu acho que ela tentou disfarçar a incompetência dela porque exatamente isso que eu ia falar às vezes o professor ele é tão incompetente e às vezes assim um aluno pode ter mais dificuldade para pronunciar um determinado som mas você nunca culpa o aluno não é a responsabilidade do aluno é a sua responsabilidade encontrar outros caminhos para explicar as coisas para fazer as coisas e tem que tomar cuidado com o que se fala porque você pode bloquear uma pessoa para sempre na aprendizagem entendeu eu tinha muito medo Elisa morria de medo de aparecer em vídeo pelo amor de Deus estou morrendo de vergonha que lógico o cara é coragem a família está aí perdida mandei todo mundo adicionar a ver que Elisa para me ver e eu tinha muito medo de aparecer eu lembro que no desafio de 21 dias que você fez antes da T14 de fazer a semana do Fundo 6 para a T14 tinha muito desafio de gravar e aí eu comecei a colocar tinha que publicar e marcar mas que era o desafio e aí eu fiz gente eu recebi tanto parabéns eu com o meu medo dentro de casa de não abrir a minha boca de não falar de me esconder e eu recebi assim nossa você está falando francês como eu disse eram pessoas que não falavam francês e diziam o que eu falava então vá tranquilo você está falando francês cara você está estudando e eu fui muito estimulada pelas pessoas que eu tinha medo de me jogarem na internet entendeu de jogar lá e como eu disse um passo bastante importante eu acho que foi a cabeça do Paulo que entrou nessa live que disse assim vocês não estão devendo nada para ninguém tá você está fazendo isso por você entendeu eu esqueci será meu Deus é eu estou fazendo por que que eu estou fazendo para quem que eu estou fazendo se não por mim e aí ele fala muito falando desse jeito eu criei coragem e lá estava eu fazendo vídeo gravando vídeo para participar dos desafios porque eu estava ativa naquele momento queria estar ativa queria participar daquilo e não que eu tenha perdi a vergonha pá meti a cara não foi assim gente é um processo nesse momento aqui eu estou com câmera ligada é um processo é uma tenho esse bloqueio mas algo que vai acontecendo quando você vai criando coragem você começa a ter uma coragem de falar e eu acho que palavras como você não consegue você não nasceu para isso é palavra de bloqueio e bloqueio de uma pessoa não é bloqueio só de uma de uma situação entendeu é da pessoa e é pesado a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas principalmente quando você é professor você tem que tomar cuidado com isso você não fala para o aluno que ele não tem essa capacidade e se você por acaso que está assistindo essa live é aluno passou por alguma situação dessas saiba que mude de ambiente a nossa história da ambiência porque ó as pessoas às vezes tem medo de francês né Croé aí cai na Croé fala sério não tem pessoa mais legal do que a Croé do mundo não tem nenhum daqueles clichês dos franceses Croé isso acontece né com os alunos às vezes tipo eles pensam ai meu Deus vou fazer aula com a Croé ela é francesa você já reparou isso? eu sei eu sei porque às vezes tem alunos que me falam isso tipo ai eu estou com medo de marcar aula porque vai ser e se for a Croé ela é francesa aí eu dou risada porque eu penso Croé é a pessoa mais fofa do mundo imagina você já sinto isso eu sinto isso mais com as pessoas que já tem um domínio na língua que já estão dominando e aí eles estão com vergonha porque já sabem bastante coisa já tem muito vocabulário e tem medo de errar porque é nativo aí tem uma pressão a mais porque como ela é nativa talvez ela não vai entender porque eu estou pronunciando errado porque essa palavra finalmente não se usa muito tem muito esse medo né sobretudo bem no nível avançado que eles estão ainda um pouco com medo desde que eu não entendo uma coisa aí eu começo a ficar em pânico mas não é porque dá sempre pra refazer a frase pra formular de outro jeito mas geralmente os novos não tem tanto não tem tanto medo assim porque eles não sabem que eu sou nativa e realmente eu tento não me apresentar primeiro eu deixo sempre eles se apresentarem aí que eu falo depois que sou francesa e aí você é francesa então aí meio que uma surpresa agradável e desagradável pra eles porque nossa se eu tinha se eu soubesse disso eu não ia ter falado ter esse tipo de mim mas eu acho que em geral eu consigo fazer falar com as pessoas né e é uma baita oportunidade na verdade porque é uma baita oportunidade de vocês poderem pegar alguém no caso a Chloe entende 100% português vocês estão vendo fala 100% português etc então é uma grande oportunidade pegar alguém que vai te corrigir se não é a palavra exata se não é a musicalidade exata né porque às vezes um professor que seja só brasileiro tem alguns mínimos detalhes que talvez não pegue tanto então ter uma professora só um porção francesa da nossa equipe é pra mim é uma honra muito grande não é uma professora francesa é a Chloe que inclusive tem essas tradições e eu prezo muito por isso né que os professores tragam aquilo que é importante pra cada um deles dentro do programa ofereçam aulas aulas extras a Chloe sempre dá aula de longuesinha por exemplo deixa eu comentar aqui uma coisa Elisa sobre a Chloe sobre o método que a Chloe tem né quando eu comecei a ter as aulas com a Chloe como eu disse eu tô com muitas aulas com a Chloe exatamente porque o horário dela bate com o meu horário disponível né e quando eu comecei nesse processo eu tava com medo e o método da Chloe é iniciar não fica tranquila aí ela começa falando em português contigo você não percebe você troca pro francês de um jeito ela troca pro francês de um jeito que a gente não percebe e termina uma conversação inteira em francês uma aula de conversação toda em francês e depois que termina você fica gente acabei de falar francês a aula todinha e escutar em francês a aula todinha então é é é é importante essa metódia é eu não sei se você fazer por uma coisa que te te savoir por ou se você fazer por aider as pessoas que falam francês que não falam francês ou que falam francês é Chloe eu falo com esse momento eu penso que eu sempre quero deixar a pessoa bem confortável quando eu vejo que a pessoa está em pânico que ela realmente está bem travada eu volto para o português e eu falo está tudo bem a gente vai conversar tranquilo aí de amigo amigo ou amiga amiga né e dizer que a pessoa se sente melhor a gente já eu já vou trocando para o idioma naturalmente mas acho que é natural eu nem percebo às vezes mas eu percebi isso com uma aluna que é a Denise você conhece eles acho que ela está na live e a Denise a Denise é uma aluna que era muito travada muito travada tinha um medo bastante então eu fiquei muito tempo falando francês mas a gente sempre acabava a aula falando um pouco francês algumas frasinhas e teve uma vez uma vez ela virou a chave e conseguiu se esforçou e percebeu o quanto que era bom de conseguir falar em francês e ela destravou destravou totalmente mas sim a gente falava muito português no início e no fim da aula virou francês e aí não sei se você viu esse comentário porque a Denise está aqui e ela escreveu isso há um tempo atrás já faz um tempo ela falou a Chloe me incentivou e agora estou fazendo aula no nível intermediário então é muito legal porque você pega uma pessoa que pensa eu nunca vou conseguir meu Deus do céu eu não vou conseguir não sei o que e você e toda a equipe de professores a gente vai trabalhando para que os alunos de fato evoluam então é uma recompensa muito grande quando a gente vê que o aluno se desenvolveu se desbloqueou etc para a gente é uma recompensa muito grande eu vejo que os alunos a gente também celebra eu fiquei muito feliz de ver a Denise de verdade depois da sua live se soltar totalmente já que ela tinha avançado progredido muito depois da sua live que ela conversou com você ao vivo eu fiquei muito risonjada porque ela destrava total ela já tinha destravado um pouquinho mas aí se soltou totalmente e agora consegue conversar em francês faz aula de grupo incentiva os colegas que estão ainda com dificuldade e outra pessoa Denise e outra pessoa de perto de perto minha gente eu tenho meio dia e 15 eu vou dar uma aula de conversação pra quem ganhou alguns prêmios durante a jornada fale francês essa aula vai ser transmitida pelo youtube então se você tá aqui assistindo quer ver como é uma aula de conversação inicial e tal vocês podem assistir pelo youtube eu queria agradecer infiniment muito 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 obrigada merci beaucoup manu merci beaucoup chloe vou trazer a chloe e os outros professores mais vezes que eu sei que é interessante também que vocês nos conheçam vou propor pra chloe uma coisa que a gente já falou faz tempo mas a gente tem que organizar e fazer de fazer as lives as vezes de conteúdo mesmo juntas que eu acho que vai ser muito massa olha lá a Sabrina falou se eu soubesse tinha marcado pra mais tarde a Sabrina que marcou ai ai Sabrina e é isso queria agradecer vocês lembrar quem tá assistindo que as matrículas vão abrir amanhã 5 horas da manhã e por que as 5 horas da manhã porque vai muito rápido e a gente resolveu abrir antes pra quem tá realmente comprometido se você ainda não está no grupo VIP do whatsapp pra fazer a sua matrícula você precisa estar pra receber o link antes de todo mundo então você pode me mandar uma mensagem direct eu vou pôr no stories daqui a pouco e é muito importante pra que você seja como a Manu seja como cada um dos alunos que estão por aqui porque eu vi um monte porque eu vi um monte de alunos e é isso espero que vocês entrem logo nessa família de ativadores não deixem essa oportunidade passar pra conhecer a Chloe de perto pra conhecer a Manu pra conhecer os ativadores os professores etc Elisa a bientot a bientot